Aqui em São Paulo parece notícia velha, mas realmente não é. Acredite se quiser, trens do monotrilho bateram de novo nesta madrugada. As composições estavam no sentido Vila Prudente, da linha 15 Prata, quando aconteceu a nova colisão. Essa batida acontece, ou aconteceu, enquanto os técnicos tentavam separar justamente os trens do monotrilho afetados pelo acidente que aconteceu na madrugada de quarta-feira, ontem, próximos à estação Sapopemba. No momento da colisão havia um técnico no local e, felizmente, por sorte, não houve vítima, segundo nota oficial do metrô. O sistema Paese, mais uma vez, então, foi acionado e 30 ônibus atendem aos passageiros da Vila Prudente ao Jardim Colonial. Mais uma vez, então, transtorno para os passageiros nesta manhã em São Paulo, mexendo com a vida de todos e de toda a cidade. Mas, felizmente, mais uma vez, então, por sorte, ninguém se feriu. Fernando Capês, tem acontecido uma vez, a gente até releva, pensa, né, que vai se estudar agora, logo no dia seguinte, de novo, o que será que houve, o que precisa ser levado em conta, que falta de atenção, no mínimo, e cuidado, hein? Adriana, em 1996, eu estava na promotoria de defesa da cidadania, atualmente chamada promotoria do patrimônio público. E tinha um problema nos trens da CPTM, dos passageiros que viajavam em cima, eram chamados os surfistas, e outros pendurados do lado de fora, eram os pingentes. O perigo. O Ministério Público entrou com uma ação civil pública e obteve uma liminar, proibindo a saída do trem, enquanto tivesse gente em cima ou pendurada. O que aconteceu? O governo de São Paulo fez uma contratação emergencial e modernizou a frota dos trens. O Ministério Público, novamente, está investigando, são seguidos descarrilamentos, e pode ingressar com uma ação civil pública, também, e ação de improbidade, inclusive. O ideal seria um acordo de não perseguição civil, porque são necessários mais investimentos, investimentos que sejam antecipados, investimentos urgentes, que não podem esperar, porque vidas estão em perigo. Então, é importante que o Ministério Público, aí, tenha, tanto o procurador-geral Sarrubo, Maio Sarrubo, quanto o promotor Silvio Marques, que estão fazendo um belo trabalho, acompanhem de perto essa questão, privilegiem a composição civil, porque a ação demora muito, e busquem um acordo de não perseguição civil para maiores investimentos no setor do transporte. Pois é, agora, Diogo, os trens não batem sozinhos, né? Eles são controlados por pessoas. Agora, é preciso investigar se esses erros sucessivos aconteceram por falha humana ou falha técnica, né? Exatamente, Daniel. É muito prematuro atribuir culpa ou responsabilidade a alguém, ou estabelecer alguma questão técnica para explicar, né? Esses acidentes, né? Mas o que chama atenção, entre outras tantas coisas, nesse episódio envolvendo o monotrilho, é o elefante branco que isso se tornou na cidade de São Paulo, né? Levou anos para conseguir ser implantado, custou muito dinheiro, é um exemplo de como o dinheiro no Brasil é mal utilizado, muitas vezes, falta planejamento, falta previsibilidade. Então, meses atrás, por exemplo, foi feito um levantamento sobre o custo do monotrilho, de uma das linhas do monotrilho, e descobriu-se que ela transportaria o equivalente à demanda de um ônibus, né? De uma linha de ônibus, em termos de passageiros que seriam transportados, mas o custo era equivalente ao de metrô de alta capacidade, ou seja, um custo altíssimo para levar poucas pessoas.